Recentemente eu recebi um poema de uma grande amiga minha, a Luana Vilaque. E no poema dela, a palavra voragem significa vertigem com coragem. E eu pensei que é exatamente o que o povo brasileiro está vivendo. Voragem. É muito difícil fazer delineador branco para mim, ou qualquer cor. Eu tenho essa pálpebra meio caída, mas vai ser mais difícil ainda. Já foi no cílio, já fiz merda. Bom dia para quem estiver de dia, boa noite para quem estiver assistindo à noite, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde. Então, esse é mais um encontro aqui nesse canal do YouTube, onde você se inscreve e tem acesso às sessões, onde eu carrego assuntos que envolvem a minha trajetória. De som, de show, de poesia, de novidade. E, obviamente, também a todas as pessoas que estão nessa trajetória também. Eu vou trazer muita gente que eu admiro, que eu quero estar junto, que eu estou junto. Então, é isso. Eu fiquei de olho nos comentários de vocês, nos stories e no feed também ali das redes. E eu percebi que há um interesse grande no processo ali do primeiro disco, em 2005. Então, eu trouxe esse chapinha, esse grande produtor, que é o Beto Vilares, para a gente trocar uma ideia. Vão ter também outras cocitas, mas que envolvem aquele período. E eu espero que vocês gostem. Aproveito para dizer que semana que vem a gente vai focar especialmente em Minas, produzindo. Então, eu vou trazer uma grande produtora, uma pessoa que eu admiro e que a gente vai aprontar muita coisa juntas. Aqui nesse canal, inclusive, chamada Malca Julieta, para quem não conhece. Então, vem conhecer quinta que vem. Mantenha o contato aqui comigo. Eu chamo todos vocês para trocar essa ideia aí, porque tem margem, é bem massa. Vamos nessa. Estou aqui com o meu grande amigo, grande produtor, grande cara, grande artista, Beto Vilares. Uma pessoa muito importante na minha carreira. Uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho, que nem sei falar como seria a minha carreira sem a presença dessa figura e muito feliz em receber o Beto. Para mim, super prazer, maravilhoso estar aqui, convidado desse papo com você, que é uma pessoa muito querida, como amiga e também totalmente definidora dos rumos dos meus caminhos como produtor. Beto, eu queria antes de tudo dizer para a galera como que a gente se conheceu. Eu estava aqui puxando da memória tudo. E, na verdade, a gente se conheceu na gravação do disco da Zélia, né? Da Zélia. Eu estava produzindo umas faixas da Zélia, do sortimento. Eu já tinha ouvido falar de você pelo Antônio, né? Pelo Alec, por uma galera que tinha te conhecido em uma viagem para Nova York. Ele falava que você cantava pra caramba, compunha umas músicas massas já naquela época. E aí a gente tinha se encontrado uma vez ou outra, assim, em um show, alguma coisa assim. Um dia eu ouvi o Antônio produzindo um negócio do Adão que você tinha cantado. E eu perguntei para ele, nossa, que vocal é esse, jamaicano? Aí ele falou, meu céu. Eu falei, daí eu, sério? Era um vocal muito lindo numa música lá nos reggae do disco. E aí eu te chamei para gravar e a gente se conheceu. E aí foi nessa ocasião aí. Acho que daí também começou a aparecer nos lugares que tinha na época para ir, para fazer música, para falar de música. É. Muito massa a época, final dos anos 90, assim, o que era isso? Não, não, já era... É aí, 2000, 99, 2000. E aí o disco da Zélia, você lembra o ano? Você arriscaria? É 2000, porque isso aí... Ah, Zélia, eu tinha produzido uma coisa, eu tinha feito música do Brasil com o irmão Viana. O irmão mostrava umas coisas minhas para o Herbert, irmão dele, e o Herbert me chamou para produzir umas coisas do primeiro, do segundo disco solo dele, o som do sim. Sim, aí você me chamou para participar de vários vocais do seu disco. E eu sempre fui muito... Sempre curti muito fazer vocais, vocalizes, né? Inclusive, isso até evoluiu para mais para frente, fazer um trio com as meninas, uma igreja com os ciscos, só de vocais. Quando o Antônio falou de você, ele falou disso, ele falou, cara, você precisa... Porque eu estava começando a compor e o Antônio Pinto foi uma das primeiras pessoas que eu tive coragem de mostrar uma composição minha. E aí ele falou, cara, você está falando de misturar folclore e coros do folclore com coisa mais urbana. Eu curtia muita coisa mais música de rua mesmo, só que eu queria trazer essa vibe mesmo que respirava uma música do folclore do Brasil. Ele falou, você precisa conhecer o Beto Vilares. Você vai se encantar. Ele trabalha com a irmã, ele conhece a irmã, vocês estavam já fazendo mil coisas. E foi isso, quando eu conheci o Beto, eu entendi totalmente o que o Antônio tinha dito. Me encantei, a gente começou a nossa parceria longa, mais ou menos em 2000 mesmo. Muito massa, né? Porque eu também tenho dificuldade até de lembrar como começou, porque parece que começou e foi, né? É, foi isso. Foi muito especial mesmo aquele momento todo, né? Muito diferente do que depois aconteceu. Eu não dava para saber, né? Sim. Se você pensar depois, alguns anos depois, na época que você estava fazendo Vagarosa e ainda depois, o mundo foi ficando muito diferente do que estava e o jeito que a gente estava pensando de fazer música. Então, eu acho que marcou muito uma época isso. Sim, sim. Me orgulho muito dos discos, mesmo assim. Tenho muito carinho. Eu acho que ele é extremamente... Ele conta a história daquele período, né? É muito legal isso. Eu adoro isso. Senti que a gente não estava em nenhum lugar retrô. A gente estava naquele período exato. E, por isso, ele tem um som extremamente contemporâneo mesmo, assim, com uma personalidade muito forte. E, bom, para mim foi o stop-in de uma série de coisas grandes e que mudou toda a minha percepção, meu entendimento até comigo mesma. Ah, e tem muita coisa, né, Márcia, de som que a gente ficou descobrindo naquele disco que a gente... É, eu queria muito de falar isso, assim, de falar que para mim era mais fácil entender o que eu não queria do que de fato eu queria. Bom, eu era muito nova e ao mesmo tempo que eu tinha muitas coisas na cabeça. Mas eu não tinha experiência nenhuma e eu sabia mais do que eu não queria. Eu lembro de falar isso muito para você. Você entendeu. Enfim, nossa, gente, foi difícil, né? Tinha momentos que eram difíceis, que a gente ficava lá os dois dias e dias emperrado num negócio. O lance de compor, principalmente, quando você está compondo e pré-produzindo, você tem que lembrar sempre que você tem a liberdade total de zerar aquilo que tem na frente e pensar com liberdade. Porque se alguma coisa está te empacando, é porque tem algum caminho que já não está fluído o seu primeiro disco. Com certeza me ajudou muito a pesquisar essas coisas. Eu lembro de, por exemplo, Dez Contados, que eu sentia que ela estava meio desse jeito legal, mas meio normal. Apesar de estar legal, o que eu vou fazer aqui? Até o dia que eu comecei a botar uns efeitos na bateria. E isso foi o assunto que fez ela ficar mais interessante. É, eu lembro dessa música, Dez Contados, a gente comentar que é uma música muito, assim, redondinha, né? Em termos de resolução, assim, ela é bem certinha, né? A construção dela, vai para o refrão e tal, não sei o quê. E eu lembro muito de você falar, falar, Cel, ela vai ser tranquila, assim, sabe? E, de fato, a gente, justamente por isso, uma hora se tornou esse lugar aí que você está falando, de, tipo, ficou ali, meio, nossa, como é que a gente vai fazer? Teve uma coisa que o Beto fez comigo que foi muito legal de contar para a galera, porque as pessoas falam muito dessas canções. Eu recebo, assim, no Instagram, nas redes. Você era um cara, sempre foi um cara muito ocupado, que fazia publicidade, eu tive a sorte de ter você para me, né, me apadrinhar, vamos dizer assim, para a gente dar o pontapé na minha carreira, e aí eu ficava aí na entre safra dos seus trampos que você tinha de publicidade de cinema e tal. E aí, uma vez, o Beto estava com muito trabalho e ele me chamou, eu nunca esqueço, cara. A gente ia dar um tempo, assim, no disco, assim, aqueles cinco minutos para ir na padaria tomar um café. E aí você falou assim, cara, é o seguinte, eu estou com uma trilha aí de publicidade gigante, eu estou cheia de coisa, você não quer me ajudar a fazer? Aí eu, como assim, Beto? Você está doido? Não, vamos fazer, você vai saber fazer. E aí eu, nossa, será? Quando passou o briefing, a gente fez algumas coisas, no final das contas. E nisso entrou aquela história da cerveja primos. Quando passas por mim, sem me notar, me faz chorar, nem sabe que sofro por ti. Deixa eu te mostrar, vem quebrar o gelo do desejo, me tira do lugar. Você me esperou e me prometeu ser somente meu no fim do corredor. Mas eu acho que a nossa primeira história foi no cinema, no Cidade Baixa. Amor é uma música que me perdem até hoje. Amor é uma música que me perdem até hoje. Amor é uma música que me perdem até hoje. Meu coração é tão forte, eu não me sento soltão. Dança pra mim toda noite, amores. Oh, baby. Oh, baby. Pilas, eu quero te agradecer muito, muito, muito. É muito bom poder trocar ideia. Você é uma pessoa muito querida, que eu amo. É um ganho muito grande isso, que a pandemia acabou proporcionando de uma maneira não legal, mas a gente tem que tentar usar as coisas boas, né? E a coisa boa que fica é facilitar os encontros, né? Adorei o convite. É que nem você falou, acaba sendo que nem a gente sair pra tomar uma cerveja um pouco e conversar. É isso. Um beijo enorme pra você. Até. Tchau. 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 Tchau.